Pessoal, a banca secreta de hoje aqui na Pirinha da Concórdia, eu tenho certeza que vocês vão amar. Então fica nesse vídeo que eu vou te mostrar. Chegamos! E eu não falei que você ia amar? Olha só que loja maravilhosa! Vestidinho de tubinho por apenas R$ 24,99. Modelinho Tomara Que Caia, super tendência. E claro que vocês encontram aquele modelinho de alcinha pro verão, né? Com penda, é claro. Olha só, por apenas R$ 24,99. É isso mesmo. Conjuntinho também não pode ficar de fora. E aqui vocês encontram até R$ 29,99 vestindo do P ao G. É isso mesmo, tá? E são vários modelinhos aqui na loja pra vocês ficarem lindas no verão. Então corre pra cá e já vem garantir o seu. E pra você que procura até mesmo pra revenda, que é o lugar certo, olha só essa variedade de calças aqui a partir de R$ 19,99. Então corre pra cá. E pra você que gostaria de saber mais, já comenta aí Banca Secreta da Feirinha da Concórdia. Preços que nem esses você só encontra aqui na Feirinha da Concórdia. A maior e mais confortável Feirinha do Braz.